Música Muito bem, estamos chegando com mais um Feras do Esporte, você está na televisão canal 10, um jeito inteligente de fazer TV. Hoje nós vamos falar um pouquinho do torneio Mercosul de Badminton que aconteceu em Foz do Iguaçu. Vamos ver também os adversários que vão se enfrentar na Superliga B de vôlei. Os quatro jogos das quartas de final e vamos ver também os melhores momentos de Foz 1 para o Dentópolis. Era analisar também a situação da equipe, hoje está na quarta posição, jogaria com Londrina que seria quinto, mas ainda temos duas rodadas e tudo pode acontecer, inclusive uma grande reviravolta aí, por que não? Vamos ter convidados também do Foz Futebol Clube, aqueles que são de Foz de Iguaçu, andaram rodando por aí, e estão de volta, eles vão estar no segundo bloco do nosso Feras do Esporte de hoje. Mas nós vamos começar conversando com o grupo do Foz Cataratas Futsal. Está aqui conosco o técnico Fabinho, o Ala Roger e o preparador físico, o Marlos. Fabinho, seja bem-vindo ao canal 10, tudo certo? Tudo bem, seu ouvir, é um prazer estar aqui novamente, falar um pouquinho do nosso futsal. Estrearemos aí no próximo sábado contra a forte equipe da Copa Gril, jogando fora de casa. Esperamos aí colher o melhor resultado para começarmos aí com o pé direito. Roger, pode dispensar o seu ao ouvir, pode ser uma só de ao ouvir, tá Roger? Já que o Fabinho é muito respeitoso, você não precisa ser da casa também, né? Tudo certo? Tudo certo, é um prazer estar aí, novamente aí. E como o Fabinho tinha dito, vamos falar um pouco do futsal, iguações. E o Marlos, nosso querido Marlos, que é o preparador físico, ele esteve em 2013, 2014, nos abandonou. E agora volta ao Ninho, né? Ele que é de Santa Helena, cidade de Santa Helena, sempre ligadinho no Feras do Esporte, principalmente quando o Marlos está aqui na televisão, aí o pessoal todo fica curtindo lá via internet o nosso programa. Tudo bem com você? Tudo bom ouvir a todos da TV Canal Dessa, uma boa tarde. É um prazer estar de volta ao Feras do Esporte, um prazer novamente estar aqui no Feras do Esporte. E não abandonei, né? A gente tentou buscar novos voos, mas a Bom Filho sempre a casa torna, né? Você foi para o Morama, né? Isso, estive em Morama ano passado, esse ano de 2015 eu estou de volta ao Fasso Cataratas, com muito orgulho de estar vestindo essa camisa novamente. Foi positivo a tua passada por lá? Sempre quando a gente busca novos desafios, a gente avalia de forma positiva, é ouvir. Só que a gente sempre quer estar melhorando a cada dia que passa, então voltar para a Fasso, para mim, foi melhor, tanto profissionalmente como estar mais perto de casa e tudo mais, para mim ficou mais viável ficar em Fasso Iguaçu. Está aí então o Marlos, que é o preparador físico. Copagril e Fasso Cataratas, dia 21, no próximo sábado. Ampere e Paranavaí, Marreco e Campo Mourão, o Morama e Clevelândia, Ponta Grossa e ACF Cascavel, Guarapuava e dois vizinhos, folga, o açaí. Açaí, né? Fazer o que é. Açaí é um novo regime que tem, tá? O cara pega, separa 50, costela gorda, 30 quilos de picanha, bastante cerveja, açaí. É uma nova sugestão de regime para quem quer emagrecer, sem os serviços do nosso querido Marlos, que está aqui. Fabinho, Copagril e Fasso Cataratas, problemas à vista, pelo jeito? É, sem dúvida, né? Infelizmente, aconteceram algumas situações pós-Copa Cataratas, onde conseguimos aí a nossa semifinal, chegaram na semifinal e na quarta colocação, acabando o campeonato. E após essa Copa, tivemos algumas reuniões com a diretoria, definindo algumas situações no que tinge aí atletas. Dois foram dispensados? Exato. Alguns atletas não renderam o nosso esperado e achamos melhor aí a dispensa desses atletas. Quem são? Xande? O Xande, né? Que veio do Rio Grande do Sul e o Matheus também, é um sub-20 que veio de Santa Catarina. Foram liberados? Foram liberados. E aí outros problemas? Quem, por exemplo? E tivemos aí alguns probleminhas do ano passado, né? Já que os atletas aí, alguns atletas foram advertidos com o cartão vermelho na última rodada do campeonato do ano passado e tiveram suas suspensões aí devidas aí pela Federação Paranaense. O Ari, né? O Ari, goleiro que era do Morama. Foi expulso na última partida da final, da semifinal. O Neto? O Neto, ele foi condenado a quatro partidas de suspensão. Por quê? Foi expulso na semifinal, ano passado, quando ele estava em Taipulândia, contra o próprio Açaí. E foi julgado e condenado a quatro partidas. Cumpriu uma automática, ficará fora mais três. O Douglas? As três primeiras rodadas ele não jogará. E o Douglas foi expulso contra o Marreco ano passado, na última partida nossa. Estava com efeito suspensivo. Então, terá que cumprir duas partidas, ficando fora dessa e da segunda rodada. Também temos o Murilo, que foi expulso contra o Marreco, né? Último jogo. Murilo Borges. Murilo Borges. E o William, que está se recuperando de contasão no joelho. Como é que está o problema do William, que deu torção muito forte no ligamento, joelho e tal? É, acho que foi uma lesão. Não, o Marlos que pode me ajudar a me dizer também. Depois nós falamos então com o Marlos sobre o William. Mas é uma lesão pequena no colateral. Não foi então? Semana que vem já... No caso de cirurgia. Não, semana que vem ele já deve estar aí com a gente. Bom, para jogar então em Marechal neste próximo sábado, quem é que você tem então? É, nós vamos ter aí os goleiros Kaique e o Diogo. Diogo. Que é um sub-20. Aí nós teremos aí o Andrew. O Andrew. O Roger. O Roger. O Rodriguinho. O Rodriguinho. O Vini. Está fechado atrás e o Vini na frente. O time principal está armado. E depois? Aí nós temos como troca aí o Romário. Romarinho. O Cabanhas. Cabanhas. Que é o Léo Silva. Que é um sub-20. Tem o Léo Rosa. É o Léo Rosa. É o Léo Rosa. É. Há uma confusão. Começou desde o 2013. Léo Rosa é Léo Rosa. O Léo Silva é o leal evangelista Silva. O grandão. O Leonardo. Não. O Léo Rosa é o Léo Silva. É. Ele é Silva, mas é rosa. E o outro também é Silva. Por isso que há uma confusão. Vem na prancheta lá. O seu Bill já falei 200 vezes. Léo Silva e Léo Evangelista. Isso. O ano passado, o campeonato inteiro, o Léo Silva era Léo Rosa e o Léo Evangelista era Leonardo Léo Silva. Agora inverteu tudo. A cabeça do telespectador que nos acompanha e o próprio narrador. Eu me traio. Então, pra mim, é Léo Rosa e Léo Silva o grandão lá. Tá no time Léo Silva? Temos os dois aí, mais juntamente com o Romário, que fará parte do banco de reservas. Mas então tá um baita de um time ainda. Olha aí, Vini, Roger, Rodriguinho e o fixo Wendel, que tem sido titular, inclusive. Goleiros dois bons. O Caíque é um excelente goleiro. Aí temos o Romarinho. Entrou muito bem na Copa Cataratas. Mais o Léo Silva e o Léo Evangelista. O Léo Rosa e o Léo Silva. Somente. Não. Você falou mais gente aí. Não. Não tem mais privo, não? Serão só esses contra o Copa Gril, né? Em virtude dessas suspensões. E o Fabinho tá em condições de jogo, Marlos? Tecnicamente, ele até pode ajudar. Mas, estourou a idade, estourou a idade. Passou um pouco do tempo de... Aproveitar, então, vou pular o Roger aqui pra perguntar pro Marlos, já que estamos falando de elenco, da situação do William. O que é que houve com o William de Real? Me falaram que tinha estourado os ligamentos. Falei, meu Deus. A primeira impressão que a gente teve é que teria uma lesão mais séria, né? Uma ruptura de ligamento colateral, né? Cruzado anterior. Mas, a gente teve a boa surpresa que não foi uma lesão tão séria. Foi uma ruptura parcial. Então, cerca de 30 dias de tratamento, ele pode estar voltando às atividades normalmente. Nós estamos já tentando, junto com o departamento médico, acelerar um pouco o processo de recuperação dele, já começar a trabalhar com ele semana que vem na parte física e parte de recuperação muscular. E esperamos que pra segunda rodada, ou no mais tardar, na terceira, ele já esteja em condições de jogo pra nos ajudar em quadro também. É ligamento interno ou externo? É o interno, né? Na verdade, é o cruzado. É o cruzado interno. Isso, isso. Eu sou especialista nisso. Eu enxertei ligamento antigamente. Sabe quando eu furava osso com broca e depois passava um cadarço assim pra fazer o cruzamento? Eu peguei essa. 90 dias gessado, da barriga ao tornozelo. Eu coçava o joelho por dentro do gesso. Tanto que atrofiou. Então, tenho uma experiência triste com ligamentos. Quando falo em ligamentos, me arrepite. É perna esquerda ou direito do hígado? Foi da perna esquerda. A boa. É. Também é problema. Mais um problema. Mas eu creio que mais umas duas semanas ele já esteja apto pra estar atuando com a gente novamente. É um menino que vai nos ajudar bastante. E é um menino também que fisicamente ele é muito bom em parte de recuperação. A volta de férias dele foi muito boa. Eu creio que não vai ter muito problema pra ele estar voltando atual novamente. Ele tem só 19, 20 anos, né? É. Na verdade, é o primeiro ano de adulto dele, né? Ele é 94, tem 21. 21. Então, é o primeiro ano de adulto dele. É assim. Isso favorece, né? Isso favorece bastante, sim. Tá certo. Bom, então, sobre o grupo, tá aí. Vamos, então, pra Marechal, que é o Rondon, com nove jogadores. Exatamente. Três de linha e um goleiro. Não, nós vamos com sete de linha e dois goleiros. É, mas então são... É, é complicado, né? Então, são só oito jogadores. Não são nove. Sete de linha e dois goleiros. Nove. São nove. Nove atletas. Então, é complicado. A gente sabe a dificuldade, mas a gente passou pra diretoria já a nossa necessidade. Estamos esperando que eles possam dar o aval. Já temos aí dois nomes aí, conversados. Esperamos que a diretoria possa se reunir aí e definir algumas situações pra que possamos aí dar andamento no nosso projeto de 2015. Quem é que pode voltar na segunda rodada, Fabinho? Você lembra? Na segunda rodada vai voltar o Ari. O Ari. O goleiro. É. Não vai ter... O Murilo. Não acrescenta um, que já tem dois. Isso. O Murilo. O Murilo Borges ajuda muito. Somente os dois. Só os dois. E depois, só na quinta rodada por aí. Quarta, quinta. Aí na terceira rodada o Douglas já volta. O Douglas volta na terceira e vai recompondo. E a gente sabe que... E isso se nós não perdermos aí jogadores, né? Por quê? Infelizmente temos aí lesões, suspensões. Tá, certo. É complicado. Roger, pelo jeito vai sobrar pra você carregar esse time aí, como você já fez em 2013. 2014 não foi lá a grande campanha, né? O que aconteceu em 2014, Mano? Você tava focado no quiet lá, no viajo, alguma coisa? O que é que houve que não rendeu tudo? Não, eu acho que comecei... Não comecei muito bem mesmo a temporada de 2014. Acho que depois é uma engrenada também, mas acho que como a gente vem falando, faltam algumas peças. Ano passado realmente faltou algumas peças no elenco. E esse ano também vai... Acho que faltam algumas peças e por isso que a diretoria e a comissão técnica estão indo atrás desses detalhes aí que faltam. Rodriguinho, Neto e Roger. Esses três jogam juntos há bastante tempo, né? Eu joguei com o Rodriguinho só ano passado. Com o Neto, eu joguei com ele acho que na Deaf em 2009, se não me engano. É, eu lembro que... Mas o Rodriguinho e o Neto, sim, eles jogam bastante desde a época do... Os dois não se largam, né? Isso, é. Inclusive o Rodriguinho estava bravo, muito chateado, porque o parceiro dele tinha ido para o Moarama ano passado e também resolveu não jogar muito. Fizeram as partes agora. Brincadeiras à parte. Fabinho, vocês fizeram alguns amistosos e não correspondeu bem. Parece que não, né? Pelo resultado, cinco a dois contra o time do ACF Cascavel, não era o Cascavel Futsal. O que aconteceu nesses coletivos aí? Ou era mesmo o laboratório? É, tivemos jogos treinos, né? Depois da Copa Cataratos contra o Cascavelense, na quadra de Santa Teresa em Itaipu, já que nossa quadra estava sendo ocupada por outra modalidade. Foi um bom teste, né? O resultado é claro que, para nós, não é tão importante, mas para quem vê somente o resultado... É, o torcedor quer resultado. É, infelizmente é isso. Ninguém sabe como foi o jogo, né? As mudanças que nós tivemos, jogamos com o goleiro linha há muito tempo, não visando, claro, marcar o gol. Lógico, marcar o gol, mas... Treinamentos. Treinamentos, forçando bastante bola, tentando dar maior confiança aos atletas, colocando atletas em quadra, de sub-20, juntos. Então, e o... Mas nós não estávamos numa boa tarde, né? Tanto, acho que a gente ficou um pouquinho na apatia, mas... Valeu, valeu por experimentar aí algumas situações, sabendo que é um adversário direto, teoricamente, para a nossa classificação. É um adversário que vai brigar com a gente para classificar, mas que nós temos totais condições aí de fazer um bom jogo contra eles no campeonato. O Riman está lá, né? O Riman, pivô? O Riman está lá. A Xirra não, só o Riman. Ah, ela não veio. A Xirra era o... A Xirra era o PH, o Paulo Henrique. Os dois vieram juntos de Brasília, o Goiás, na época, para o Toledo, 2005, 2006. Arrebentaram. Toledo tinha uma grande equipe na época. E os dois... O Paulo Henrique aí foi para Guarapuava, foi para o Moarama, para o Guarapuava, nunca mais saiu, está lá, deve ter casado. Parou de jogar. Parou de jogar o PH, o Paulo Henrique. E o Riman, tinha inclusive o irmão gêmeo dele, que jogava menos, mas o Riman e o... Está no Mogi, lá em São Paulo. O Paulo Henrique, o Alessandro. É, o Alessandro. Arrebentaram no Toledo. Inclusive, o Riman mandou um face querendo os gols que ele fez em Toledo. Eu tenho, todos eu tenho. Só que demora, porque o Riman fez muitos gols lá no Toledo. Só que tinha um problema, ele é muito forte, né? Forte. Ele entrava cinco minutos, dois gols. Aí fazia assim. Pega para sair. Falei, eu não acredito, o cara é de 20 anos. Eu, quando jogava, quando me tirava, aos 39, ou machucado ali, eu ficava bravo. Nosso tempo era diferente, ninguém queria sair. Hoje em dia o cara joga, entra um pouquinho, e ele mesmo já faz assim. Falei, eu não sei o que está. Será que eu preparo o físico do Marlos e desse outro pessoal aí que trabalha com isso? Está deficiente? O que é que acontece, Marlos? Até a colocação foi na ponta de brincadeira, mas fica valendo agora sério. O que é que acontece com a nossa juventude, jogadores de 18, 20 anos? A correria é a mesma, porque a gente jogava 3-1, rodava, eu via para o meio, ia para a lateral, terminava desbeque. Mas todo mundo aguentava, o ritmo era um pouco menor, como é o futebol de campo, um pouco menos a velocidade, mas não tanto assim. O cara entrar 5 minutos e pedir para sair, 3 minutos, vai lá, faz duas jogadas, já faz assim, sai correndo. E a gente vê isso, inclusive, não foram as cataratas também. Não é só nesse caso que eu estou falando do Rimet. O que é que acontece? É uma questão que a gente tem estudos já querendo analisar bem o que está acontecendo. Varia de organismo para organismo, a minha opinião, certo? Tem organismos que têm uma suportabilidade maior de resistência, de curto prazo e a longo prazo, mas a gente não sabe dizer o porquê que esses jogadores conseguem ter uma resistência maior ou outros menor. A gente trabalha dentro do que a gente tem de limitações, certo? Eu consigo fazer em testes iniciais no começo do ano, algumas coisas que eu vou tirar de base para o ano inteiro, para a temporada inteira. Eu sei quem pode render mais, quem rende menos dentro da minha equipe. Mas, é claro que a gente não pode tirar por parâmetros só esses atletas, né? A gente tem que pegar no geral. Eu não vou saber te informar o porquê que mudou tanto, né? Mas eu creio que seja de organismo para organismo mesmo, né? A única coisa que pode acontecer. Ou seja, salada, Coca-Cola. Exatamente. De repente, alimentação, que a gente não tem um cuidado tão afinco assim, né? A gente não pode tirar nada, não só do profissional, mas eu digo assim, fora de quadra a gente tem que ter um cuidado especial, nem muitos têm, né? A facilidade em ter... Muitos não cuidam mais como cuidavam antigamente, né? Saem para a balada, muitos atletas não gostam de treinar, né? Dão aquele miguezinho que a gente gosta de falar dentro do trabalho físico. A turma do gelo, a turma do gelo. Exatamente isso. Segunda, terça, gelo, gelo, gelo. Quarta, ele está bom. Quinta, então. A turma do chinelinho, que a gente fala, né? A turma do chinelinho. No meu tempo é a turma do gelo. Hoje em dia a gente não tem assim como dizer, ah, é por esse ou esse motivo. Eu garanto e acho assim, é a minha opinião como profissional, que varia muito do organismo de cada atleta mesmo. Estou falando muito com o Marlos, deixando o craque, o Roger e o Fabinho um pouco, mas é que o assunto é começo de campeonato, então eu volto para você. Como é que você encontrou o grupo do Fosso? Todo mundo no mesmo padrão, muita diferença, uns mais gordos, não, ninguém, fora de forma, em muita dificuldade ou em função da Copa Catarata estava todo mundo bem? Eu vou falar bem a verdade, eu tive assim até uma surpresa agradável, né? É claro que não está dentro dos padrões que a gente exige, né? Isso demora, né? É gradativo. Hoje eu diria que o nosso time está 85% da forma física ideal. Durante o campeonato a gente vai chegar no 100%. E ainda assim, com todas as dificuldades que a gente tem aí, que a gente vem falando, não sabemos se a gente vai conseguir ter excelência na parte física e tanto na parte técnica e tática também, né? Necessitamos de mais peças de reposição, seis jogadores hoje é difícil de encarar ainda mais uma equipe que nem a Copa Gril logo de cara a gente enfrentar. Então a gente vai ter que trabalhar basicamente na parte de recuperação, a parte de cuidados especiais com esses atletas para que eles suportem a carga do jogo. Então o que a gente tem analisado é que a nossa equipe, assim, melhorou bastante já desde o início da temporada. Alguns me surpreenderam positivamente por antepassados, né? Em 2003, atletas que eu trabalhei que chegaram numa forma física abaixo. Esse ano já chegaram numa forma física um pouco mais próxima do ideal. Então eu tive uma surpresa muito boa. São meninos novos, é uma base de 22, 23 anos da nossa média de idade do clube. Então isso facilita um preditor de performance muito positivo para a nossa equipe. Tá aí, estamos conversando aí com o Marlos, que é o preparador físico do Foz Catarato Futsal, o Alá Roger e o técnico Fabinho. Roger, dificuldade lá. Você já jogou, você já ganhou da Copa Gril alguma partida? Eu não, eu estava tentando lembrar aqui agora qual a última vitória do Foz Catarato sobre a Copa Gril, eu não consegui me lembrar. Eu acho que não. Eu acho que não, né? É uma pedra no sapato, toda vez, né? O Copa Gril e o Cascavel. Eu acho que só uma pedra no sapato do Foz Catarato. O Cascavel até que não. O Foz Catarato já foi lá, empatou 2x2, estava ganhando até 7 segundos no final. Aqui ganhou do Foz Catarato, não. Ganhou uma 3x2, perdeu outra 3x2, se não me engano. Até que o Cascavel tem vitória sobre o Cascavel histórico, eu já lembro disso. Agora da Copa Gril, realmente não me lembro. Você como treinador do Marreco já venceu a Copa Gril, né? Mas o Foz Catarato ainda não. É, o Foz eu estava vendo uma... A história deles contra o... A história do Foz contra o Copa Gril tem uma vitória de 2x1 em 2013, se não me engano. Pelo que eu vi. E o restante dos jogos é perda de goleada. É, teve um... Exatamente, 2x13. E aqui no Costa, 2x1. Foi, realmente aconteceu. No ano passado, perdeu 6x1 também. Foi naquela arrancada dos 13 jogos sem perder. Isso. Sob o comando do técnico Luciano. Depois que o Facó foi embora, Luciano assou. O Facó ficou 13 rodadas. Era o último jogo do Facó. 13 pontos. 13 rodadas, 16 pontos. 13 rodadas, 16 pontos. O Luciano, que era auxiliar dele, como é o futsal, o esporte é cheio de armadilhas e cruzilhadas, né? O Luciano assumiu, fez 13 jogos com o mesmo grupo. O mesmo grupo fez 39 pontos. 39 pontos em 13 jogos. Perdão, 37 pontos em 13 jogos. Um empate, 1x1 lá em Beltrão. E daí 12 ou 13 vitórias. E aí que foi essa vitória com a Copa Gril. Depois disso, só goleada. Não é 2x1, 2x1, não. É 4x5. Como é que você pretende armar o time, já que você tem sete jogadores, três para trocar no corre-corre. E como diria um amigo meu lá de Palotina, chamado do Theo Dallas, o Guido, que era goleiro. Daí encontrei ele. Depois ele tinha parado de... Não, eu não parei ainda. Estou no Curidinho agora. Ele está lá de Palotina. Não era mais goleiro, estava no Curidinho. Você só tem sete no Curidinho agora e um goleiro. Tomara que não aconteça nada. Como é que você vai armar o time? Vai esperar, aí o sufoco pode ser maior já desde o começo. Vai para cima. Qual é a estratégia? Eles estão vendo pela internet só, mas aí demora aqui. Você pode contar alguma coisa? Não, a gente vai com uma proposta de contra-ataque. Uma proposta no nosso campo de defesa mesmo. Estamos treinando para isso, focados nesse jogo. É claro que se a gente tivesse o elenco à disposição, faríamos um outro estilo de jogo. A gente sabe que a equipe do Copa Gril é uma equipe bastante ofensiva. Está jogando dentro de casa, vem de um resultado ruim na Copa dos Campeões. Vem com obrigação de ganhar. E nós estamos aí com os guerreirinhos, né? E esperamos fazer um bom jogo, o resultado é consequência, mas queremos aí tentar, no mínimo, buscar um empate. Quando o Vini se sentir cansado, que é o único pivô, qual é o que você pensa? Fazer, rodar com o Romarinho, com o outro? Se roja? É. Aí fica sem o pivô fixo, é isso? Exatamente. Não tem outra opção, porque o Vini joga enfiado, né? É. É o único, né? É, joga enfiado na frente, né? Quando eu digo enfiado, é lá no meio dos becs, lá, só daquele tempo. Jogar enfiado, é jogado em pivô fixo. Mas o Vini vem bastante, né? Vem buscar bastante, mas... Mas dos de todos é o que mais fica, né? Exato, ele e o Douglas, né? Mas o Romaro é uma peça de troca, né? Iremos jogar sem pivô, também, em alguns momentos. É, com certeza. Isso que eu falo, porque quando o Vini cansar, você vai ter que ir. Hoje eu tenho um bec, que é um bec-ala, né? Que é um... É o Wendel. E esse pessoal tem que se cuidar, né? Pra não levar cartão, né? Tá à toa. Temos essa reclamação, né? Temos essa preocupação também. Por isso que é uma proposta de marcação do nosso campo de defesa, pra que não haja contra-ataque adversário, pra que a gente não faça... Que faça um número de faltas, o mínimo, né? Esse é outro problema, né, Fabinho? Vocês assistem os tapes que eu faço. Eu, às vezes, eu visto a camisa, procuro ficar neutro, mas chega na hora que não dá, né? Aí eu fico nervoso quando o Roger, cinco minutos de jogo, vai lá no ataque e faz uma falta. Aí o Rodriguinho vai lá e faz outra falta. Aquelas que o marcador está de costas, recebeu do goleiro, ele chega com aquela volúpia e comete a falta. Aí depois erguei a mão falando, não fez nada. Não, aí erguei a mão, pode apitar. Eu tinha o Pomeroy, o Daniel Pomeroy, hoje é diretor de árvore da Confederação, né? Se não me engano, ainda é ele. E ele dá palestra sobre arbitragem, um dos árvores mais completos que eu já vi. Ele é carioca e é... E teve aqui, inclusive, numa reunião há poucos anos, dois anos atrás. E ele dizia ao Virgo, quando você que está lá narrando, às vezes eu não sei se é falta ou não, eu tenho que ver. Mas quando ele foi para o lance, fez, disputou a bola, erguei a mãozinha, eu já apito. E você lá em cima pode falar que foi falta. Você não vai errar. O cara que faz a falta, ele se acusa. Se entrega. É automático, né? Você falou a mesma coisa agora e é sintomático. Fez a falta, levanta o bracinho. Ah, pode marcar que... É falta. Isso é discutido. Essas faltas de ataque não são bem-vindas, né? Faz falta, né, Rocha? Vocês têm conversado com os atletas sobre isso, para evitar faltas boas, porque você domina um jogo, faz 2x1, 2x0 e tal, até os 16 segundos do tempo. Aí já chega o goleiro linha, que é um problema sério, né? Tipo, a gente tinha que acabar. Em dois minutos se transforma num jogo. Você mandou 20, 38 minutos na partida. Em dois minutos se toma um gol de empate, ou dois gols e até perde o jogo, por causa do tal do goleiro linha. Então, eu acho que tinha que abolir. Eu fui, inclusive, na reunião do Rio Grande do Sul, quando foi criado o tal do goleiro linha. Não chamaram linha gol, mas é goleiro linha, né? Porque o goleiro está na linha. Lá, foi no Rio Grande do Sul, inclusive, essa reunião. Eu achei sensacional. Ia acabar com aquela enrolação, ir para lá, para cá e devolver e tal. O goleiro tem que ir. E a devolução de bola também. Mas o goleiro, acho que já deu o que tinha que dar, né? Eu acho que está na hora de mudar, e as faltas também de ataque também, né? Que nós estamos falando. O goleiro linha é uma arma que nós temos aí contra o Copa Grilho, né? Que eu posso fazer também... É uma arma que pode dar um tiro no pé também, né? Se errar... Nós podemos fazer aí como posse de bola, né? Também. Em vez de ataque, a gente quebrar o ritmo um pouco do adversário. Nós estamos treinando para isso, mas vamos ver como que vai ser o andamento do jogo. E o goleiro linha também, quando é um jogo que nem o Cascavelenses, estávamos aí perdendo de 3 a 2, um jogo bom, colocamos o goleiro, tomamos dois gols e soframos na goleada. Então já viu que, ah, 5 a 2 é goleada. Não. Estava parelho. Goleiro linha é... E se transforma numa goleada, né? E essa que você falou também de reter, segurar o ímpeto do adversário, quem fazia muito isso, e ainda continuou fazendo, nem o Vitor, foi ele que lançou, pelo menos que eu me lembro, cinco minutos de jogo, está sofrendo a pressão, mas ele bota o goleiro lá, no momento era o David, que depois hoje está na Intele hoje? Está na Intele. Estava no Corinthians ano passado. O David, que inclusive eu conheci garoto, criança lá em Toledo, ele era da reserva, hum, que nossa, mão furada, o apelido dele lá em Toledo, foi o Ney Vitor, pegou ele e tal, e ensinou. E ele colocava o David, ou o Doni, eram os dois, já com cinco minutos de jogo, numa lateral, para parar o ímpeto do adversário. Agora, não pode errar, é claro, então, isso também é uma boa, você tem treinado bastante isso. Estamos treinando, ontem hoje, mais hoje ainda, para que, sabe, estamos com poucos atletas, às vezes, o ímpeto do adversário vai ser muito grande, e para a gente dar uma quebrada na movimentação, na quebrada no momento deles lá, a gente colocar uma posa de bola para que eles possam nos atingir na marcação, e a gente consiga entrar entre as linhas para que a gente consiga fazer o gol. Muito bem, estamos conversando aqui com o Fabinho, com o Roger, com o Marlos, do Fos Cataratas Futsal. Vamos dar uma passadinha agora para saber como é que foi o torneio Mercosul de Badminton. Pode rodar a matéria, é curtinha, mas é muito interessante. A terceira edição do Mercosul Badminton Challenge aconteceu no ginásio Costa Cavalcante e reuniu 93 atletas de 17 países. Você está acompanhando imagens de um dos melhores jogos da competição entre Canadá e Peru duplas mistas. As disputas foram nas categorias simples masculino, simples feminino, dupla masculina e feminina e dupla mista, reunindo 57 atletas no masculino e 36 no feminino. O evento é uma realização da Federação Mundial de Badminton, Badminton Pan-Americano e Confederação Brasileira de Badminton, com apoio da Prefeitura de Foz e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O Mercosul Badminton teve a participação de 31 atletas brasileiros, incluindo 15 que pertencem ao selecionado brasileiro. Na classificação final, dupla mista, campeão, medalha de ouro para Filipe Gheu e Jami Subanti dos Estados Unidos. Categoria simples masculino, ouro para Kevin Cordon da Guatemala. Categoria dupla feminina, ouro para Ozge Bayrak e Njesi Njesi da Turquia. A dupla masculina, ouro para Madjes Djerovics e Prek Gulinski da Bélgica. Simples feminina, ouro para Hong Sheffer dos Estados Unidos. E a brasileira Lohaine Vicente, medalha de prata no simples feminino, ela que foi a única atleta do Brasil a decidir um dos títulos em disputa. Muito bem, então você viu aí o torneio que é realizado já em sua segunda edição em Foz do Iguaçu. Uma pena que lá só estarão, estão sempre, só atletas, técnicos e dirigentes. Não vai público, não vai nada, muito mal divulgado, né? E é um tal de um vício aqui em Foz do Iguaçu que é terrível, né? Chega o pessoal de fora, vem fazer promoção em Foz. Aí corre na Itaipu, pede lá 20, 30 mil, corre na prefeitura, dá toda a infraestrutura logística e tal, e tal, aí vai no Paraguai, pega duas, três dólares, não faz uma chamada, um aviso, não gasta um centavo em televisão, em jornal, nada, e ficam lá. Dê o que der, se for alguém cobrir, vai. Eu até passei cinco minutos e foi só uma vez. E não é só obedimento, todos os eventos aqui, pessoal de fora, eles vêm levar o dinheiro daqui para lá. Eles vêm, se divertem, pegam hotel de graça, isso e aquilo e tal, para Foz é bom, tem um evento. Só que a imprensa de Foz está na hora, eu até já disse isso, mas vamos ter que nos reunir e acertar para esse pessoal de vêm de fora aqui fazer malandragem. Eu acho isso uma malandragem. Vem aqui, sabe quem está aí por banca, prefeitura ajuda banca, tem algumas duas, três empresas do Paraguai que banca, eles vêm e fazem o evento e vão embora. E é assim com todas as modalidades. Então está na hora do pessoal daqui prestigiar os times daqui. Então ajuda o Foz Futsal, o Foz Cataratos Futsal, ajuda o Foz Cataratos Feminino, ajuda o Foz Futebol Clube, mas esse pessoal que vem fazer eventos aqui, torneio de lá, pega a grana e leva embora. Não deixa nem uma chamadinha nos eventos da cidade para levar ao público ou para prestigiar a imprensa local que está falando do evento. Então está na hora da gente mudar e rever tudo isso aí. Bom, vamos continuar aqui só para a gente meio que encerrar o papo e liberar os atletas, o Roger principalmente, que vai correr, né? O Fabinho só vai mandar e o Marlos vai fazer só o aquecimento. O coletivo é às 16? Às 15 horas, né? Às 15 horas. Então está quase na hora, né? Nós estamos gravando esse programa, agora faltam 10 para as 3. Fabinho, então eu queria dizer para você que a expectativa de de reforçar para hoje e para amanhã urgente, porque o segundo jogo é contra o Caramuru de Castro. Ampere, perdão. Ah, tem Ampere antes? Ampere dia 4. Não, mas... Ah, não, está certo. Desculpe, eu estava olhando aqui o primeiro de abril, o Cascavel e o Caramuru. É o mesmo dia, né? Não, é, no mesmo dia. Seria dia 28, mas houve uma mudança. É dia 1º de abril. É. 1º de abril. É isso? Dia da menina. É o que está na tabela. É. 1º de abril, Foz e Ampere aqui. O Ampere não é o bicho, mas time que está começando também, campeonato, é tudo igual, primeira e segunda rodada. Se ele estiver com todos os jogadores, é bem complicado, porque está zerado, então está motivado ainda. Na segunda rodada, dia 1º de abril, você já espera ter reforço? Além daqueles que voltam? O Ampere é uma, teoricamente, é um time que nós estaremos brigando também. pela classificação, né? É claro que nós expulamos uma meta, até o final do campeonato, são 14 jogos, 42 pontos em disputa, a meta nossa é ganhar 30, né? E esperamos cumprir, né? Para tentar fazer uma primeira fase boa, uma primeira fase competitiva. Espero, sim, que, além dos reforços que nós vamos ter do grupo, que estaremos voltando de contusão e suspensão, possamos ter aí um aval da diretoria para nos reforçar, e aí, sim, ir com o time mais equilibrado, jogar no campeonato todo. Roger, dureza lá, né? Mas, boa sorte, né? Temos que ir com tudo, e aí você vai ter condições agora de provar para o Marlos, que você, pelo menos, não gosta de sair os 40 minutos, 50, né? É, com certeza, a gente sabe das dificuldades, e vamos se doar ao máximo, pode ter certeza, para que a gente possa fazer uma boa partida e conseguir pelo menos um empate. E eu espero que você reprise esse ano, 2015, a excelente campanha de 2013. 2013, né, que o time arrebentou, né? 2013. Foi, né? Então, está na hora, né? É, com certeza, acho que esse ano vamos tentar, junto com a equipe do Foz do Catarato, chegar mais longe do que o ano passado. E você promete ficar até o final do campeonato, esse ano? Com certeza, vamos ver o que que dá, hein? Tem muitos jogadores que lá por maio, junho, começam a arrumar a sacolinha para ir para a Europa, né? Para o Kuwait, se foi o Kuwait, né? Para o Catar. Para o Catar, né? É, agora não vai mais, né? Se não vai ficar, né? Não vai ficar, não, Nata. Marlos, bom trabalho para você, obrigado pela tua presença aqui também, tá? Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, falando para você e para todo mundo da TV Canal 10. Um abraço para o pessoal de Santa Helena. É, um abraço para o Santa Helena. Então, sempre ligado lá, via internet, tá? A família sempre está ligadinha. Tá certo. Queria agradecer, então, liberar aqui, eu continuo aqui com mais informações para você no Férias do Esporte, liberar Fabinho, Roger e Marlos. Obrigado pela presença, Férias do Esporte, sempre à disposição, por ter aberto aqui, tá bom? Obrigado ao Viro, obrigado a todos aí, até a próxima. Muito bem, enquanto isso, eu vou chamar, então, os melhores momentos de Fosfutebol Clube e Prudentópolis. O time começou matando a pau, 10 minutos, 1 a 0, e aí só deu para o Dentópolis. Veja aí. Boa bola com o Cícero, abriu para o Quirino, para lá, para cá, vai bater, bateu, gol, laço! É gol do Fosfutebol Clube, Quirino, camisa 11, ele limpou, recebeu do Cícero, cortou para dentro e bateu, 1 a 0, olha o torcedor aí fazendo a festa no estádio do ABC, meu amigo, um golaço do Quirino, avisou que abatei, bateu e não deu para o goleiro Doni. Jogando no estádio, Pedro Basso, a equipe do Fos Cataratas derrotou a União Desportiva, passando com folga para a semifinal da Copa do Brasil. O time repetiu os 7 a 0 do primeiro jogo em Maceió, nas Alagoas. O primeiro gol foi marcado por Catiele. Veja de novo a jogada e a finalização da canhotinha Catiele. Soledad ampliou para 2 a 0. A Argentina, que é boa de bola, estava à vontade no jogo. 2 a 0, Fosf. O terceiro gol do Fos Cataratas foi marcado por Giovanna. Estava ficando cada vez mais fácil. Giovanna, 3 a 0 o resultado do primeiro tempo. Apertando a marcação até como forma de treinamento forçado para os próximos jogos, Giovanna marca de novo, 4 a 0. Priscila foi autora do quinto gol das poderosas. Priscila, 5 a 0, não perca a conta. O sexto gol foi de Carol Lins. Veja de novo, Carol Lins, meia dúzia. E o último gol do Fos Cataratas foi contra de Brenda. Final de jogo, Fos Cataratas 7, União Desportiva de Alagoas 0. A primeira partida da semifinal será contra a equipe do Kinderman de Caçador Santa Catarina. As protagonistas e o técnico Alcindo conversaram com a nossa reportagem após a vitória. Feliz, ganhamos de 7 a 0 os dois jogos com a equipe e procuramos sempre melhorar na parte de finalização, na parte do passe. Vamos descansar bastante agora porque já na quinta-feira teremos os jogos da semifinal, o primeiro jogo da semifinal que já é uma pedreira. Então a gente conseguiu fazer um bom resultado em casa com o apoio da torcida. A gente esperava que seria um jogo fácil, mas não tanto. E fomos felizes em fazer 7 a 0 novamente e estar na semifinal. Agora não tem mais jogo fácil. Vamos pegar o Kinderman, uma equipe boa. Não dá para brincar não, tem que ir para cima. Primeiro gol da partida, primeiro gol do campeonato, né? Muita emoção. Então você viu aí os melhores momentos de Foz 1 para o Dentópolis 0. Com esse resultado, e os resultados da rodada, a classificação é Coritiba com 22, voltou a liderança o Cori, J. Maluceli o segundo com 20, o Operário é o terceiro, tem 17, o nosso Foz é o quarto colocado com 16 pontos. em Quinto Londrina, em Quinto Londrina, um pontinho atrás, 15, em Sexto Paraná, 14, em Sétimo Maringá, também 14, Maringá está numa ascensão depois de um aqui, ganhou do Cascavel, ganhou do Atlético Paranaense, Maringá é o sétimo já, com 14, e deixou o Cascavel com 13, na última vaga dos oito que vão para outra fase. Aí o Atlético Paranaense tem só oito pontos, só pode chegar a 14. Então se o Cascavel arrumar dois pontinhos em dois jogos, dois empates ou uma vitória, já elimina a possibilidade do Atlético escapar do rebaixamento, do rebolo, do rebolo. Atlético oito, Rio Branco sete, Nacional três, Prudentópolis dois. A regra é os oito vão jogar aí. O primeiro, que hoje era o Curitiba, seria, contra o oitavo, hoje seria o Cascavel. O segundo, Jota Maluceli com o sétimo, Maringá e Jota Maluceli. O terceiro, Operário com o sexto, que é o Paraná. E o quarto, contra o quinto, Fosse contra o Londrina. Essa seria, esse seria o mata-mata, primeiro jogo, aonde o time somou o menor número de pontos nessa fase e o segundo, em casa dos grupos do G4. São oito, os quatro primeiros jogariam a segunda partida em quatro. Nesse caso, Curitiba, Jota Maluceli, Operário e Fosse. Por isso, é muito importante o Fosse ganhar o jogo em Paranaguá contra o Rio Branco domingo e no outro domingo receber o Cascavel e ganhar também, para não deixar escapar as quatro primeiras colocações. O terceiro, o quarto, dá para passar o Operário também aqui, tá bom? E depois, a eliminação aqui dos quatro, dois vão ser rebaixados para a segunda divisão, Atlético, Rio Branco, Nacional e Prudentópolis. Se ficar assim, os quatro vão jogar entre si, dois continuam e dois ficam. Eu acho que Prudentópolis, Nacional, Rio Branco e Atlético, o Atlético é um dos que deve permanecer até, porque se apertar, tem a ajudinha da arbitragem, da federação, ninguém quer ver o Atlético na segunda divisão. Rio Branco, Nacional e Prudentópolis, o Prudentópolis só fez dois pontos até hoje, em nove jogos, dois empates. E o Nacional, três pontos, uma vitória e só derrotas. Então, são dois times que não merecem hoje, com todo respeito, estar na divisão especial. Então, Rio Branco e Atlético, oito e sete pontos, ainda tudo bem, está uma campanha ruim, mas pelo menos eles passam. Eu queria falar agora do Sucos Prates. Sucos Prates é cem por cento natural, ele não tem conservante e não tem adição de açúcar. Pode cortar para o suco, isso mostra aí o suco, e você tem ele em três embalagens. Esse aqui, cinco litros, que é para as delegações, times, equipes, ou família grande, né? E esse aqui é de um litro, para uma refeição, duas pessoas, três pessoas, tranquilo. E tem o de 750 ml, que nós já tomamos tudo aqui, não sobrou para mostrar, mas é aquele pequenininho que a gente mostra sempre, também está aí. Então, o distribuidor do Sucos Prates para Cascavel e Foz do Iguaçu é Laranjas Melhorança, que fica no Seasa, tanto em Foz como em Cascavel. Aqui no Seasa, o Box 15 e também o 16 e lá em Cascavel, o Box 84, tá bom? Eu queria falar também da Adega República. Adega República, você encontra tudo, tudo em bebidas. Água mineral, ouro fino, vinhos nacionais, importados, toda a linha de refrigerantes e cervejas. Inclusive, você está vendo aí cervejas importadas. Você está vendo aí a latinha de um litro da cerveja alemã, germânia, no 55. Você tem cerveja do Uruguai, da Alemanha, da onde mais ali. Nós temos, inclusive, algumas nacionais muito difíceis de se encontrar, né? Então, há uma gama muito grande, Uruguai, Argentina também, nós temos aí muita cerveja. Temos a Serpa, que é lá do Nordeste, é uma excelente cerveja. E o uísque também, você acha na Dega República, uísque nacional, estrangeiro, e ainda, além de tudo, você encontra lá carvão, lenha, essências, gelo, tem de tudo. Não deixe faltar bebida no seu churrasco. Falando em churrasco, você não faz churrasco sem verduras, né? Sem frutas, não faz, né? Então, a Hortifruti Grangeiros Aquarela é distribuidora de frutas e verduras para Foz e região. Aquarela fica no Ciasa, no Box, na Avenida JK, tá cá no Box 190. Você vai lá, compra frutas e verduras fresquinhas, fresquinhas, com a qualidade de atendimento do seu e toda a sua equipe, tá bom? Então, nós estamos falando aqui do Campeonato Paranaense de Futebol. Você vê aí o compacto dos melhores momentos do Foz e Prudentópolis e também a situação, né? Então, toda a situação do campeonato, como é que vai ser? Ainda temos duas rodadas, o Foz joga em Paranaguá contra o Rio Branco nesse domingo, dia 22, e depois, dia 29, recebe o Cascavel aqui. Teoricamente, são dois adversários que dá para ganhar, agora tem que jogar. Não pode jogar a bolinha que jogou contra o Prudentópolis no segundo tempo, ou não? Bicho lá em Paranaguá, o bicho pega, eles estão tentando sair do sufoco, acho difícil, tem que ganhar as duas, o Cascavel tem que perder as duas, então, muito difícil. Já está no rebolo o time do Rio Branco, mas pode, inclusive, com isso, aproveitar para fazer o treinamento, né? O programa Feras do Esporte vai ao ar para você na terça-feira, 23h30, na quarta-feira, 13h30, na quinta-feira, 2h30, e 10h30, e meia da noite, na sexta-feira, 10h da noite, e no sábado, às 13h, tá bom? E os tapes aqui na televisão, canal 10, você assiste futebol e futsal, na segunda-feira, 21h30, na terça, 13h30, na quarta, 17h30, na quinta-feira, 13h, na sexta, 13h30, e no domingo, também, 13h. São os horários dos tapes e do nosso programa Feras do Esporte. Já mostramos aí o torneio Mercosul de Bede Minto, as quartas de final do vôleibol da Superliga. Vamos ver agora, depois da vitória do FOS Vôlei, como ficaram os quatro jogos das quartas de final. Nós temos oito equipes que passaram para a próxima fase. Então, os oito, vamos ver aí na tela os confrontos que começam ainda essa semana. Confira os confrontos das quartas de final da Superliga B de vôlei. Bento Vôlei do Rio Grande do Sul e Brasília, Distrito Federal. Os mineiros do Cruzeiro e Três Corações também jogam em três partidas. Blumenau de Santa Catarina e FOS Vôlei. Sese de São Paulo enfrenta também de São Paulo o Santo André. As partidas são melhor de três. Então, se vê aí, o FOS joga com o Blumenau, duas partidas. Vamos ver, então, torcendo para que passe, né, para ir à semifinal. Pega uma fera do esporte e vai ficando por aqui. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau.